Vamos falar de Upgrade? Do lado de cá, o PC do Fábio, que veio para receber um Upgrade. Ele comprou as peças e trouxe para me montar para ele na máquina que eu já havia montado para ele. E do lado de cá, o meu PC, BRX1, que também está recebendo Upgrade no seu design, na sua aparência. As peças internas eu ainda estou na dúvida se troco. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. Antes de mais nada, o Luciano, meu amigo, veio brincando comigo, falando que eu tirei a camisa social para lavar. Que no vídeo passado eu estava com uma camisa de moletom com o rosto do Darth Vader do Star Wars. Aí, só para brincar com ele, eu estou fazendo esse vídeo com uma camisa diferente. E eu até comentei no vídeo que a esposa não estava lavando a roupa e por isso que eu estava sempre usando a mesma camisa. De fato, é uma curiosidade, eu só uso camisas pretas e tenho o hábito de comprar várias camisas iguais. Não gosto de cor colorida, não gosto de estampa colorida. Na verdade, eu não gosto nem de estampa, mas como todo nerd de plantão, Darth Vader é Darth Vader, concordam? E só para vocês terem uma ideia, essa camisa aqui que eu estou usando, eu comprei duas dela. Olha aí. É assim que eu sou, não gosto muito de mudar a aparência. E se eu gosto de uma camisa, vai me agradar, não me incomodo de comprar mais de uma. Tenho tênis iguais, inclusive cor igual, camisas e por aí vai. É só mais uma esquisitice nerd que todos nós, cada um, temos um pouquinho. Sim, brincadeiras à parte, vamos falar de Upgrade. O Fábio, nessa máquina dele, ele tinha um i7-4790 e quis trocar por um i9. Por quê? Porque ele tem uma 1080 Ti, uma placa muito boa, que nos jogos mais recentes, o i7 de quarta geração já não estava dando muito conta do recado. Então ele resolveu fazer Upgrade para o i9. Esse Upgrade é muito bom, mas eu comentei com ele a questão do gabinete. Ele comprou as peças, não chegou a conversar muito comigo antes não, mas sim, o equipamento dele suportava esse Upgrade. Mas há um determinado detalhe com relação ao gabinete. É um gabinete muito bom, tem um espaço interno satisfatório. A placa de vídeo dele, como vocês vão ver, é uma Founder's Edition. Então ela não solta ar quente dentro do gabinete. Então existem muitos fatores para se levar em consideração na hora de fazer o Upgrade na sua máquina. Não simplesmente se é compatível ou não. Vamos dar uma olhada na máquina dele. Reparem na construção desse PC. Muito bem construído, muito clean, muito bem feito todo o trabalho. E eu até sincronizei a iluminação do gabinete, original do gabinete, com a iluminação dos fãs. Olha como ficou legal a máquina. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Nós mudamos a placa-mãe, entrou uma Oros Z390 Ultra, uma placa-mãe muito boa e com muitos recursos também. Acrescentamos um M.2 NVMe, ele tinha dois SSDs, um com sistema e outro com dados, mais dois HDs com os arquivos dele. Então nós mantivemos isso aqui. O SSD que estava com o sistema eu formatei e vai virar um SSD para dados ou jogos. O HD continua com o backup dele, ele não perdeu nada. Eu sempre tomo esse cuidado quando eu dou manutenção e upgrades em computadores. Afinal de contas, os nossos arquivos valem muito mais que o próprio computador. É a nossa vida salva ali. Colocamos o I9-9900KF, um processador muito potente, com 8 núcleos barra 16 threadings. Muito potente, mas um processador que esquenta bastante também. Mas aqui eu fiz um controle muito satisfatório da máquina. Nós temos um push and pull no radiador, um radiador de 240. Então nós temos um equilíbrio entre ruído e ao mesmo tempo um controle de temperatura muito bom, sem ficar barulhento. Equilíbrio. É muito importante trabalhar em cima de equilíbrio na hora de dar um upgrade na máquina. As pessoas erram muito na hora de fazer upgrade. Por quê? Porque quer uma resposta pronta relacionada à placa. Ah, essa placa de vídeo funciona com esse processador? Pessoal, praticamente toda placa de vídeo vai funcionar com todo processador. A questão é, o que é ideal para a sua necessidade atual e futura? Vale o investimento no equipamento mais potente? Vale economizar para investir mais para frente? Tudo tem que ser avaliado da forma correta para ter esse equilíbrio na escolha das peças referentes a sua necessidade, referentes a seu projeto, litragem de gabinete, espaço interno, refrigeração. Tudo conta na hora de escolher as peças. Por isso é importante fazer a escolha adequada. E é por isso que eu tenho a consultoria para upgrade. No caso do Fábio, ele conversou comigo previamente, nós entramos num consenso e a máquina está perfeita. Eu até mandei para ele foto mostrando como a máquina se comportou rodando jogos, com gráfico de temperatura e tal. E aí ele pegou e falou, Fernando, está perfeito, eu peguei e falei com ele. Só um detalhe, você usa a máquina para jogar. Para renderizar vídeos, coisa que é algo que ele não faz, tem que avaliar um pouquinho a mais, porque o Inove necessitaria de uma refrigeração um pouco maior. Um projeto mais eficiente no watercooler para conseguir extrair sempre o máximo dele. Claro, isso eu posso modificar aqui para poder fazer isso. Mas como não é necessidade do Fábio, eu já deixei de uma forma equilibrada, de acordo com o que ele precisa. E temos aqui uma máquina perfeita para isso. A máquina muito potente, muito bem refrigerada, mas nós aproveitamos também para dar uma limpeza geral na máquina. O PC do Fábio estava bem sujo, os fãs muito empoeirados. A placa de vídeo deu uma geral completa nela. Desmontei a placa, limpei, troquei pasta térmica. Esse fã, ele é muito bom, que ele trabalha com rolamento, mas é um fã que pega muita poeira. Deu uma geral completa na máquina. E agora ela está perfeita. Upgrade M.2, upgrade no processador, limpeza geral. Agora a máquina está literalmente perfeita de novo e muito melhor do que antes. A minha máquina do lado de cá, vocês vão acompanhar a construção dela. Eu montei as peças do meu C700P no 1000D da Corsair. É um gabinete muito bom, gostei bastante do espaço interno, mas claro, tenho minhas ressalvas também. Depois do PC pronto, eu farei um review avaliando para vocês todos os prós e contras de um projeto tão grande assim. E existem sim prós e contras. Tem coisas muito boas ali, mas tem coisas ruins também. Pessoal, nada é perfeito. A questão é a necessidade de cada um. Às vezes uma determinada função que tem ali não é necessário para você. E às vezes algo que não tem já seria muito importante para a sua necessidade. Por isso, é tão importante avaliar corretamente todo um projeto de um PC. Quem tiver interesse em enviar o PC para upgrade, montar um equipamento novo ou simplesmente uma consultoria para otimização via acesso remoto, caso vocês considerem que o PC de vocês não está entregando desempenho total, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo e agendar uma manutenção remota ou uma consultoria para montagem de máquina nova ou uma consultoria para upgrade, qualquer necessidade que vocês tenham, é só falar comigo no e-mail. Nós começamos o contato pelo e-mail, mas depois eu passo meu contato pessoal do WhatsApp para vocês e aí damos continuidade conversando pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos e não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!